Uma briga de casal terminou com a morte de uma mulher de 54 anos, isso foi em Goiânia. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeitação criminosa de 59 anos, ele foi preso na zona rural após investigações da polícia. Eu vou chamar o Roberto Tomás, que eu já vi uma foto ali com tanto de armamento e munição, não sei se tem a ver com o crime, mas você vai contar. Bom dia, Tomás! E aí, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral, Nico, desta quinta-feira. Infelizmente, mais um feminicídio aqui na nossa região e desta vez a polícia militar foi até o local e encontrou também armamentos. Segundo informações, a polícia localizou uma espingarda calibre .28 no endereço com quatro munições, também uma espingarda calibre .22 com mais 24 munições intactas. Foi a filha do casal, Nico, que tentou conter o pai, um homem de 59 anos, e tomaram o revólver calibre .38 após ele ter atirado cinco vezes, por cinco vezes, contra a esposa, uma mulher de 54 anos. Cinco perfurações foram localizadas no corpo dessa mulher a queimar roupa, Nico, segundo informações repassadas pela perícia que esteve lá no local. Ele relatou que era pelo seguinte fato, a mulher discordou, apenas discordou, de uma conversa que os dois tiveram. Isso ele falando com a filha dele, ela tentando o segurar, e ele disse pra ela, olhando bem nos olhos, se você não me soltar, você vai ser a próxima. Assim, a menina correu pra fora da casa, foi até a rua e pediu ajuda, Nico. Esse homem pegou uma motocicleta da família e fugiu em direção à zona rural de Cachoeira das Pombas, na região de Goiânia. Os militares também permaneceram durante toda a noite fazendo dirigências e também fechando algumas estradas vicinais para tentar localizar esse homem, autor do feminicídio. E sim, ele foi localizado e preso em flagrante. A arma calibre .38, um revólver, foi apreendido junto a ele e ele foi encaminhado para a delegacia de polícia para responder por esse crime tão bruto, tão grave e que abalou toda a sociedade, Nico. É, abala a sociedade, né, o povo querido da nossa cidade de Goiânia e, sobretudo, a filha, né, Tomás? Que situação! A filha entrar pra separar uma confusão de casal já é uma coisa pesada, né? Aí uma confusão que termina com o disparo de arma de fogo? Aí, no decorrer da investigação, a polícia vai lá conferir e acha o tanto de armamento que o Jarão mostrou pra gente na imagem ali, né? Quer dizer, se a arma estiver irregular e a munição tem que ser arrecadada, né? Agora, a pessoa usar a arma de fogo pra tentar e matar por causa de uma briga de casal. Já pensou, gente? E a filha ter que segurar o pai pra tomar o revólver da mão dele. Ah, é uma cena, é uma cena cruel, cruel. Obrigado! Fala, Tomás! Ô, Nico, essa situação, né, presenciada pela menina e, logicamente, que estava dentro de casa, ela também vai servir como testemunha para os fatos e aí, então, a polícia civil fechar esse inquérito, Nico. É, tá aí, vamos aguardar o desdobramento disso, né, Tomás? Daqui a pouquinho você tá de volta aqui no BG. Roberto Tomás! Obrigado!